Puxada de marcação lá pela ala esquerda Como acompanhou o Biel, mas já ficou pra trás Olha só o Dracena e o gol! Gol! Gol do Intele Dracena! Aberta a lata do São José pelo Dario no começo do jogo Dominou, pumba! Numa quebrada de... Tá bela ali que o Biel ficou pra trás completamente pro Felipe Reis Quadra aberta, lançado o Dario Armou, dominou e mandou pro gol 1 a 0, Alê! Saída do segundo tempo com o São José Tá rolando a segunda etapa pra você no ginásio do Tênis Clube O primeiro chute pra defesa do Veloso Gol! Jefinho empata o jogo! No chute do Vandinho O Veloso pega travado pelo Felipe Acho que até a bola pega no Felipe Reis, né? Espana Vem no pé do artilheiro e o artilheiro não perde gol Manda pra rede E aí consegue ter mais chances de gol Olha só na cara do gol! Jefinho! Gol do São José! Vira a mesa rapidinho O time joseense no segundo tempo Jefinho! A jogada que começou com o Biel Passou legal pelo Felipe Deu no meio Jefinho livre no canto direito do goleiro No fundo no gol do Dracena Veja aí, escapou da falta até Ligação direta lá na frente Olha onde tava o Veloso, rapaz Marcando o goleiro Tá sem goleiro Passa-lhe o gol! Gol do Dracena Felipe! Numa aventura do Matheus na quadra de ataque A dois minutos do final O Dracena encontra o empate Olha só! Tatinho! E o Lucas manda pro gol Só marcado pelo defensor ali Pelo fixo Você vê de novo Felipe Reis Empata tudo o futsal É isso!